Simão leva uma cartilha com letras do alfabeto para que Valentina consiga se comunicar com ele. A mulher piscou os olhos conforme a letra da palavra que ela quer formar. Carmen fica sabendo que Simão foi visitar Valentina. Valentina consegue dizer, a minha neta é, mas antes de conseguir terminar, Carmen chega e manda Simão voltar ao trabalho. Carmen diz para Valentina que sabia que ela daria um jeito de se comunicar, mas que dará um jeito para ninguém mais visitá-la. Na mansão, Simão conta para Gabriela sobre a forma que ele encontrou para se comunicar com Valentina e que ela disse, minha neta é. Carmen aparece e diz para Simão que ele precisa ir para a fazenda, pois precisa que ele aprove algumas questões com o caseiro do local. A pedido de Gabriela, Simão passa antes na casa de Elisa e Joaquim. Os dois contam sobre ter ajudado Miguel, que chegou todo machucado após ser perseguido por pessoas amando de Carmen. Na fazenda, Simão tenta ligar para Gabi e contar o que descobriu, mas o celular está sem sinal. O caseiro aparece e avisa Simão que não há telefones na fazenda e que Carmen quer que ele fique lá por alguns dias, pois tem muito serviço para fazer. Alguns dias depois, Simão tenta ir embora, mas o caseiro diz que ele não vai a lugar nenhum. Simão diz que não pode prendê-lo. O homem responde, será que você ainda não entendeu que não é para você sair dessa fazenda? O homem diz que está apenas seguindo ordens de Carmen e diz para ele não tentar fugir porque a fazenda está bem vigiada. Dias depois, Miguel vai até a fazenda e procura uma forma de entrar no local. Miguel derruba os capangas de Carmen um por um, depois os amarra em uma árvore. Miguel entra na casa e encontra Simão que fica feliz em vê-lo. Simão pergunta como soube que ele estava ali. Miguel responde que foi Gabi quem contou. Miguel leva Simão até um casarão antigo onde ele se esconde. Miguel diz para Simão ficar por lá porque não sabe quais são os planos que Carmen tem para ele. apos por lá e com o pessoal. Música Música Obrigado.